Olha, duas pessoas foram presas acusadas de roubar motos em Teresina Só essa semana já são cinco presos roubando moto Naquela mesma região, rapaz, o pessoal tá roubando moto Não falei? O cara trabalha, luta, se esforça Pra comprar uma motinha pro bandido tomar E o pior é que às vezes toma e dá um tiro na pessoa Já pensou um negócio desse? Conta aí, Tony A Polinta está jogando duro com relação àqueles que estão aprontando No ramo de veículo, ou seja, andar por aí roubando, tomando de assalto Na capital do estado do Piauí Somente durante os últimos dias foram cinco Só nessa última semana a gente já conseguiu prender cinco indivíduos Todos suspeitos de roubar motocicletas Foram motocicletas roubadas no Barra Esplanada, no Tancredo Neves Na Zona Norte, lá no Danal Brizola Então todas as pessoas são envolvidas nesses roubos de motocicletas Que a gente vem intensificando essas operações justamente pra tentar coibir Esses roubos de veículos que vêm amedrotando a população Agora, delegado, quando acontece a prisão O elemento ainda está com o produto do roubo nas mãos? Ou seja, o veículo nas mãos? Na maioria das vezes não, porque eles fazem esconder imediatamente o veículo Desmontam imediatamente por conta da facilidade de ser um motocicleta Muito rápido que eles desmontam Escondem também Mas algumas vezes a gente consegue ainda pegar dentro das suas residências Dentro dos seus esconderijos E assim a gente consegue aprender o veículo E restituir imediatamente ao proprietário Eu comprando um objeto desse, delegado Eu também estou passivo a ser punido? Exatamente, quem compra errado, no caso compra o material roubado Acaba sendo preso também por receptação Responde por receptação culposa ou dolosa, vai depender do caso Então por isso que todo veículo, quando é roubado A gente sugere, aconselha que vá imediatamente a uma delegacia Que faça seu BO, que assim fica registrado logo Colocado o gravame no veículo, na placa do veículo, chassi E com isso qualquer polícia pode fazer a apreensão do veículo em qualquer momento E assim quem tiver naquele veículo vai ser preso, vai ser detido E levado à central de flagrantes ou à polinta Delegado, todos esses envolvidos, eles já com passagens na polícia Ou tinha alguém aí, é o primário? Não, todos já são conhecidos da polícia Todos, inclusive tem gente que já responde por feminicídio Por homicídio, por tráfico de drogas, por vários roubos, por organização criminosa São bastante conhecidos da gente Que sempre que estão soltos, acabam retomando a mesma conduta delituosa E dando trabalho pra gente, mas a gente consegue sempre identificá-los e prendê-los novamente Na lente Na lente Tô lá até lá da TV antena É um trabalho renitente mesmo, repetitivo da polícia É esse pessoal que rouba moto, que rouba carro Tem alguém pra receber É o pior ladrão, é o receptador Você vê o cara milionário, rapaz Dono de empresa, tudo às custas de roubo E às vezes um empresário de alto gabarito, da alta sociedade Aí como é que ele ricou da noite pro dia? Comprando roubo Esses ladrões, eles estão trabalhando a serviço de empresários De gente que da noite pro dia fica milionário Esses caras são organizados Eles dizem, ó, rouba moto, rouba carro Deixa num lugar que pode ter um rastreador Aí se a polícia não for lá, aí vocês demontram ele e vendem Por que que tem gente vendendo coisas baratas, né? Uma peça de uma moto, tá lá novinha É 500 conto e tá vendendo por 200 Porque é roubada É o receptador, é o maior bandido É esse receptador Você comprou a sua motinha, seu carro O bandido desmonta ela E ela volta através de lojas clandestinas E de gente sem caráter Sem compromisso com a honestidade Acontece isso demais, viu? E pro cabo a hoje tem que ter cuidado Eu tenho um amigo meu que ele anda com um cadeado Desse tamanho e uma corrente Ele vai pra todo lugar na moto dele Ele amarra os pneus na grade da moto Disse rapaz, pode ser feio Mas pelo menos dá trabalho pro bandido Nunca roubaram a moto dele não E ele é bancário, viu? Um amigo meu Amigo meu que é bancário Ele vai de moto aí pra todo lugar A moto dele é boa, né? Aí ele anda com um cadeado bom Aquele cadeado pra país E uma corrente zona boa Aí ele disse rapaz, eu vou dormir num hotel Numa coisa Eu amarro ela Por cima do guidom Quem achar feio que acha Mas é melhor do que o bandido carregar, né? É verdade É verdade